Um fim de tarde de domingo no Amfiteatro ao Ar Livre da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. À tranquilidade de um dia passado nos jardins acrescente-se agora a uma dose de festa vibrante e contagiante. É esta a proposta do ciclo Próximo Futuro da Fundação Carlos Gulbenkian para domingo dia 3 com a atuação do fenómeno sul-africano Xangani Letro, um coletivo ligado à editora Honest Jones, de Damon Albarn, dos Blur. Música brava, de velocidade diabólica, uma eletrónica de vanguarda folk repleta de cor e movimento, naquela que será a primeira apresentação europeia do coletivo Xangani Letro, liderado por Nozinja e com a atuação de vários dos melhores dançarinos xangani. Apontem nas agendas, é já no domingo dia 3, às 19h. Música 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 Música